Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu vim aqui pra jogar com vocês Toca Live World. É o segundo vídeo de Toca Live World do canal. Mas é isso, já deixa o like e se inscreve no canal. Então vamos começar. Era noite na cidade de Toca Live World, onde viviam duas adolescentes e três nenéns. Duas meninas e um menino. Elas estavam esperando o celular despertar. O celular despertou, então a Micael resolveu tomar uma água. A Maria Eduarda também acordou e também foi na cozinha tomar uma água. Logo em seguida eles foram acordar os bebês. Vitória, Henrique, Laura, vamos acordar? Aí eles foram assistir televisão na sala. Aí a Maria Eduarda foi tomar o banho e aproveitou para lavar o cabelo. Depois a Micael também foi tomar o banho e aproveitou para lavar o cabelo. Uma vez dos bebês, mas a Mica e a Duda tiveram que ajudar, porque os nenéns não sabem tomar banho sozinhos. Agora eles estão tomando café. Menos a Vitória, que é essa de cabelo rosa, que ela tá tomando mamá. Aí a Mica e a Duda foram escolher um pijama para os bebês e para elas, porque elas ainda estão de pijamas. Olha, gente, elas acabaram de se trocar. Ficaram super fofas e super lindas. E a Vitória, que é essa de cabelinho rosa, tá com uma tiarinha colorida e uma nuvinzinha de carinha feliz. Ficaram todos muito lindos, gente. Ah, e deixa o like e se inscreve no canal para me trazer mais vídeos de Toca Live World. Essa foi a rotina da manhã da família Toca Live World. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e tchau!